Acidente e tráfego não acontece e domingo calam mais ou menos tudo o rito roubalam e resulta em uma nem todo o mate. Além de resultar em uma nem todo o mate, passageiros não se tornam a linha de tratamento e hospital referência ao Icusi. Tuir porta-voz pente ao superintendente-sefe Arnaldo Arroyo-Hactuir, acidente não acontece e afastam entre o Lula, o Láuco-Foam, tamba a subida macaz no carreta Tula, Sassantoran, mas bem-vindo a carreta, não trabalham lá. O motorista, o conductor, o motorista não conseguiu subir ainda. O motorista não conseguiu subir ainda. O motorista não conseguiu, o motorista não conseguiu subir ainda. O motorista não conseguiu subir ainda. se submete ao novo processo de investigação. Napoleão Xavier, Jacinto Fouca, Xiamen.